Para filha da puta de arranho meu sofá desgraçado Ai, paga, essa bestia assim como está para você, eu a deixo em casa Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É louco! Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 Solicione! Penefer-Peneficin! Penelope-Pennini! Você vem aqui agora! Olá! O que é isso? O que é isso?